Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar uma videoaula espetacular pra vocês Que a galera já vem pedindo há muito, muito, muito tempo Que é como criar um componente ativo no Proteus Ou seja, um componente que você cria a estrutura física e também que simule, ok? Muitas vezes a galera cria os componentes, cria a parte física, faz a plaquinha Mas não consegue simular o componente E hoje eu vou ensinar vocês como criar uma porta lógica inversora Através um circuito bem simples e mostrar como simular esse componente no Proteus, ok? Vamos nessa então? Antes da gente começar, galera, eu queria agradecer demais, demais, demais O Kleber Araújo, o Joveneo Ovidio, o Sérgio Beltrão Que são os top fãs do Eletrônica Fácil dessa semana A galera que mais interagiu, mais comentou e mais assistiu as nossas videoaulas, beleza? Galera, volte sempre, sejam bem-vindos e é graças a vocês que a gente é o que é hoje, beleza? Forte abraço e vamos nessa! Pessoal, aqui a gente tem um circuito bem simples com o transistor, resistor de base de coletor Simulando da forma mais básica possível uma porta inversora, tá? Então eu vou dar um play aqui, veja bem Tem um logic state aqui e um logic probe pra medir o nível lógico, tá? Se tá zero aqui, não polarizou o NPN, vem um direto pra cá porque a chave tá aberta Se eu aciono o 1, polariza, a chave fecha, eu mando o 0 pra cá Então entrou 1, sai 0, entra 0, sai 1 Como se fosse o funcionamento da porta lógica inversora, tá? Isso aqui seria um modelo de simulação da porta lógica inversora, tá bom? Lógico que o CI internamente tem muito mais componentes, né pessoal? Você sabe disso, muito mais transistor, diodo, resistor, proteção e etc, tá? Isso aqui seria só um modelo de simulação básico pra gente criar a nossa porta lógica inversora que funcione Tá bom? Perfeito? Então gravem bem esse modelo de simulação que nós vamos usar ele mais pra frente, beleza? Vamos criar o componente agora? Vou pegar esse cara aqui, vou jogar aqui no cantinho E agora vamos criar a inversora Então vamos criar um triângulo aqui, ó Vou criar um triângulo com 4 divisões de altura Fizemos o triângulo, vamos fazer um círculo agora Beleza pessoal, criamos o nosso inversor, tá bom? Agora vamos alterar a cor dele aqui só pra não deixar no padrão, ok? Criamos o inversor, agora vamos colocar os terminais de entrada e saída Vou clicar aqui, ó Device Pins Mode Default Terminal aqui Terminal aqui na saída do inversor Vou dar dois cliques aqui Pessoal, vamos chamar aqui, ó Pino 1 O nome dele, entrada A E aqui, ó Pino 2 Saída S Ou você pode chamar de Y também, né pessoal? Beleza? Aqui eu só vou dar um Y Mirror, ó Y Mirror Aí Que o número ficar em cima, perfeito? Então tem a entrada A e a saída S Vamos criar o componente agora, então, ó Vou selecionar Botão direito Make Device Como que vai ser o nome desse cara aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Invert De inversor Referência de C é sempre U, né pessoal? U1, U2, U3, tá? Basicamente só isso aqui por enquanto Nós vamos querer criar um modelo pra ele Um cara ou só que simule, tá? Se você quiser criar um componente só que simule Não precisa colocar, por exemplo, o package dele Mas se você quiser criar a placa depois Você vai ter que criar o package Então, por exemplo Vamos adicionar Um package aqui pra ele Vamos colocar aqui, ó Um Integrated Vamos colocar um Dual Inline Package Geralmente as portas óticas tem 14 terminais, né pessoal? Mas o nosso é True Holy Então, ó 14 terminais True Holy Beleza, apareceu aqui Ok Olha lá Já apareceu com o pino 1 e 2 1 seria o A E o 2 seria o S Que é a saída da porta lógica É lógico, né? Pra você criar o C inteiro Seria colocar o pino 7 Que seria o negativo 14 positivo Mas por enquanto Só pra fazer essa videoaula Isso aqui tá bom Ok? Vamos adicionar o package Ok Neg Beleza O nome desse cara aqui, ó O nome do package vai ser Beleza Tranquilo Tipo normal Ok Data sheet Se você quiser adicionar o link Vamos lá Categoria Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar TTL Por exemplo, 7404 da vida O device vai ser o que? Gates e inverters Manufacture Vamos colocar qualquer um aqui Porque nesse caso a gente tá criando Underline 2, né? Por exemplo, é uma inversão nossa aqui Description Vamos colocar aqui, ó Porta Inversor Beleza Vamos salvar onde? No user dvc aqui, ok? Ok Beleza, ó Quando a gente pegar e clicar aqui E clicar aqui Agora, olha lá, ó Vamos colocando vários inversores Tá vendo? Olha lá, ó Ó que legal Já criamos o nosso componente, tá? Só qual que é o problema? Se a gente clicar no play aqui Ele vai dar o seguinte erro, ó Falar Não existe um modelo específico para o 1 Ou seja, não existe um modelo de simulação para o 1 Que é com certeza o erro que vocês já tiveram, ok? Então agora nós vamos aprender a criar um modelo de simulação para o componente que vocês criaram Beleza? Então, por exemplo, ó Vou dar dois cliques Vou falar assim, ó Vamos liberar aqui, ó Análise modular desse cara Botão direito Clica aqui, ó Go to Nessa folha aqui Nós vamos colocar o modelo de simulação da porta lógica inversora, tá? Que é o componente que a gente criou Então, botão direito Vamos sair Vou pegar esse cara e selecionar Botão direito Cut Botão direito Go to child chip Paste Ok, esse aqui é o nosso modelo de simulação, tá? Só que nós vamos ter que colocar aqui agora A entrada e a saída da porta Então, ó Entradas, vamos colocar aqui, ó Terminal mode Input Vou colocar aqui Como que eu dei o nome do input? Clico aqui A E output Que é a saída Clico aqui Output Que é o S De saída Botão direito Aqui eu coloquei mais 5, né, pessoal? E 0 Que é a tensão de trabalho Da porta lógica TTL Vamos sair A partir de agora, pessoal O 1 aqui É o A Vai ser como se fosse a base lá do transistor Ok? Aqui Quando eu mandar um sinal aqui Vai liberar a saída no coletor Que é o S Que na verdade aqui é como se fosse o 2 da porta lógica Que é a saída dela Tá bom? Vamos colocar aqui então Um 1 e 0 Pra gente simular E agora eu vou dar o play Pra gente ver o nosso componente Simulando e funcionando Como vocês sempre queriam Vamos lá? Olha lá Entrou 0 Saiu 1, galera Aí sim, hein? Acionou 1 Inverteu 0 Olha lá 0 Inverteu 1 1 Inverteu 0 Olha que sensacional, galera O nosso componente criado Agora simula E funciona No Proteus Beleza? Vamos entrar aqui agora Vamos colocar um resistor de coletor De um valor menor aqui Pra liberar uma corrente maior de saída Vamos colocar um resistor de coletor aqui De 100 Ohm só Ok? E vamos ligar um LED aqui agora Na saída Resistor de 100 E o LED Tá bom? Vamos nessa? Bom Entrou nível 1 Inverte 0 LED apagado 0 Inverteu 1 Ligou o LED na saída, pessoal Beleza? Então tá aí, galera Hoje eu ensinei pra vocês A como criar um componente ativo No software Proteus Isis Beleza? Isso você pode fazer com qualquer componente Tá bom? No entanto, por exemplo Pegar um microprocessador Um HT12E E HT12D da vida Igual eu ensinei vocês a criarem O modelo interno de simulação Seria muito complexo Então seria muito difícil Você criar esse modelo de simulação Se você souber Como o componente funciona O esquemático interno De simulação do SEI Você cria Cria o componente E bota ele pra funcionar Normalmente no Proteus Vou colocar aqui pra vocês Pessoal As vídeo-aulas correlatas Pra você assistir Como criar componentes no Proteus Tem várias aulas Que eu vou colocar aqui pra vocês Pra vocês possam assistir Melhorar cada vez mais Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da vídeo-aula Se vocês gostaram Dá um like no vídeo Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Pra ajudar mais e mais pessoas Tá bom? Clica no card aqui em cima Pra que vocês possam Responder a nossa pesquisa De satisfação E acompanhar mais De aulas do Editrônica Fácil Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau